Saúde e segurança pública unidas para simplificar atendimento às vítimas de violência sexual e mais vestígios de violência sexual coletados na rede pública de saúde vão valer como prova na justiça sem necessidade de exame no IML. Prazo para aderir ao cadastro ambiental rural termina no dia 5 de maio e ainda nesta edição. Banco Central do Brasil completa 50 anos este mês. Vamos saber mais sobre essa instituição que garante o valor da nossa moeda em uma série de reportagens especiais. Divulgado o estudo inédito do IBGE sobre concentrações urbanas. 7 milhões de pessoas se deslocam todos os dias para trabalhar ou estudar entre municípios. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Atendimento simplificado para mulheres vítimas de violência sexual. Ministérios vão trabalhar juntos para que não seja mais necessário ir ao Instituto Médico Legal para denunciar o crime. Exames feitos nos hospitais do SUS vão ser suficientes para o processo criminal. Quase 1.400 mulheres vítimas de violência sexual foram atendidas na rede pública de saúde do Distrito Federal em 2014. O Hospital Materno Infantil de Brasília, o HMIB, tem um centro de referência sobre o tema. Esta psicóloga explica como é feito o atendimento assim que a mulher chega ao local. Ela vai passar pela classificação de risco como enfermeira. Essa enfermeira vai classificá-la como branca, na pulseirinha branca. E ela, imediatamente, é tirada do setor de emergência mesmo para que ela não fique exposta junto das outras pacientes. Ela é colocada num box separado esperando o atendimento médico. Aí o médico chega, faz a ficha de notificação de violência e vai tratar dela ali com a proflaxia contra as DSTs. E essa paciente, ela recebe um kit de tratamento para sete dias contra essas DSTs. E depois ela é encaminhada para um centro de saúde de referência em tratamento próximo da casa dela para se tratar por mais 21 dias. E para garantir um atendimento mais integrado e humanizado às mulheres que sofrerem violência sexual, uma portaria interministerial estabelece os procedimentos para a coleta de provas e vestígios da violência ainda durante o atendimento no hospital. A ideia é evitar que a vítima passe pela mesma análise por duas vezes. Nós na saúde podemos garantir a coleta dos vestígios, o armazenamento dessas informações e mesmo que posteriormente ela tome a decisão, se encoraje a fazer, ela tem garantido a coleta dos exames e os vestígios lá preservados. E a outra coisa é uma humanização do atendimento, porque hoje ela se submete aos exames no serviço de saúde, naturalmente, porque foi ali que ela procurou depois de ser agredida e aí ela tem que repetir os mesmos exames. Eles poderão fazer o laudo e o laudo ser referendado por um perito ou uma perita capacitada, treinada e que facilita a vida da mulher. O que nós queremos aqui é agilização nas respostas para as mulheres. Atualmente o Brasil tem 402 serviços de atenção às pessoas em situação de violência sexual com equipes multiprofissionais. Também foi determinada a criação de um grupo interministerial de saúde da mulher portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. A equipe, formada por representantes do governo e da sociedade, vai discutir ações para garantir o acesso à saúde para essas mulheres e também para combater o preconceito. Até o dia 28 de março está sendo realizado em Tunis, na Tunísia, o Fórum Social Mundial. O encontro é um espaço para a sociedade debater e formular propostas. A primeira edição foi realizada em Porto Alegre. O tema deste ano é Direitos e Dignidade. Desde 2003, a Secretaria-Geral da Presidência da República é responsável por coordenar a participação do governo federal. Este ano foram enviados representantes dos Ministérios do Trabalho, da Cultura e também da Secretaria de Direitos Humanos. Proprietários de imóveis rurais têm até o dia 5 de maio para se inscrever no Cadastro Ambiental Rural. É com base nos dados do cadastro que são elaboradas estratégias de controle, de monitoramento e de combate ao desmatamento. Quem não fizer a inscrição pode ter dificuldade em conseguir crédito e até mesmo vender o que produz. Todos os proprietários rurais devem fazer o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, não importa se a propriedade é pequena ou grande, como no caso dessa fazenda de 160 hectares, que pertence a uma grande produtora de alimentos de Brasília. O local serve para várias atividades, como a criação de gado. Dos 160 hectares da fazenda, 40 são de preservação ambiental, que é justamente aquela área que começa naquelas árvores ali. Tudo isso está devidamente registrado no Cadastro Ambiental Rural, que é obrigatório para todos os produtores rurais. Sem esse cadastro, o produtor rural enfrenta uma série de dificuldades, como por exemplo, conseguir crédito. As linhas de financiamento de custeio rural, agropecuário, elas são muito utilizadas por todos os produtores rurais. Então, eles tendo essa facilidade de acesso, que foi dada através da regularização ambiental dos empreendimentos pelo CAR, isso é de suma importância para a sustentabilidade dos negócios, de todos os tamanhos, do pequeno agricultor familiar às grandes empresas que trabalham com agronegócio. O diretor de Fomento e Inclusão Florestal do Serviço Florestal Brasileiro explica que outro problema para o produtor rural, que não faz o cadastro, está ligado à venda dos produtos que produz. Alguns compradores já estão solicitando e considerando na lista de documentos de fornecimento a exigência do cadastro ambiental rural, também para ter a segurança de que estão comprando produtos agrícolas de propriedades que não estão ferindo a questão sócio-ambiental e assim assegurando a possibilidade de fornecer produtos que estão passíveis de regularidade ambiental ou que estão, propriedades que estão regularizadas efetivamente do ponto de vista ambiental. Além disso, fica mais difícil vender o imóvel rural sem o cadastro. O CAR é de graça e feito de maneira eletrônica, com a ajuda de satélites que fazem imagens das propriedades rurais. O CAR é muito fácil de ser feito. Ele, se o próprio proprietário rural não tiver a noção da poligonal da sua área com exatidão, não tiver o domínio das ferramentas que podem ser utilizadas, como o Google Earth para auxiliar e o sistema CISCAR, ele pode recorrer às instituições de apoio técnico nos estados. Quem ainda não fez o cadastro é bom se apressar, porque o prazo termina dia 5 de maio. O cadastro ambiental rural pode ser feito pela internet. Na página também estão todas as informações sobre como fazer o cadastro. Estão disponíveis para consulta na internet os lotes residuais de restituição do imposto de renda entre 2007 e 2014. O crédito bancário será realizado no dia 31 de março, no valor total de R$ 240 milhões e atende mais de 100 mil contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita ou ligar para o Receitafone no 146. Cinco décadas de defesa da moeda brasileira, de fiscalização dos bancos e de controle da inflação. Estes são alguns dos desafios enfrentados pelo Banco Central do Brasil, que completa 50 anos este mês. Agora vamos conhecer um pouco dessa história na reportagem de Carolina Rocha e de Paulo La Sálvia. Imagine hoje em dia tentar pagar uma compra sem utilizar dinheiro. O senhor me dá duas dúzias aqui por essa caneca? Não, aí você vai precisar comprar mais quatro canecas dessas para levar mais um pouquinho. Pagamento é só dinheiro. Troca? Não tem. Não tem como. O dinheiro é que move, não tem como a gente só tocar por mercadoria. Determinar quanto custa um bem, seja ele um produto ou um serviço, ficou mais fácil depois que a sociedade criou um sistema de valor único, o dinheiro. Ao longo da história, o dinheiro já passou por muitas transformações. No Brasil, por exemplo, a primeira moeda era cunhada em ouro e prata e a quantidade existente no mercado, nas mãos das pessoas, variava pouco. As moedas de metal, metal precioso, normalmente eram as moedas que eram o padrão monetário. Então, eram tantos gramas de ouro, era uma moeda de ouro, tantos gramas de prata, era uma moeda de prata. A partir do século XIX foi surgindo, na verdade um pouco antes, já no século XVIII, mas foi surgindo o papel moeda. Aqui nas fábricas da Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, é onde as cédulas brasileiras são impressas e as moedas punhadas. Mas quem define a quantidade da produção é o Banco Central, que é responsável também por colocar esse dinheiro em circulação. A ideia de Banco Central, ela remonta a um passado muito distante. Começou com o Banco da Suécia, em 1750, depois o Banco da Inglaterra, Banco da França, com o Federal Reserve dos Estados Unidos. Então, é uma ideia antiga, é uma ideia de disciplina do sistema financeiro e uma instituição com poderes para exercer essa função. No Brasil, o Banco Central passou a existir só em 1965. Antes disso, foi criada em 1945 a Superintendência da Moeda e do Crédito, o primeiro órgão brasileiro a tratar exclusivamente da oferta de moeda e crédito no país. Quando se decide a criação da SUMOC, é com as funções de Banco Central. Quer dizer, a carteira de redesconto passava do Banco do Brasil para a SUMOC e começou a funcionar bem. A experiência da Superintendência de Moeda e Crédito durou 20 anos e preparou os profissionais para formar o Banco Central do Brasil em 31 de março de 1965. O caminho trilhado até Brasília começou dois anos depois, em 1967. Neste ano, uma lei estabeleceu que o Banco Central deveria ter como sede a capital do país. No fim da década de 60, quando Brasília ainda era um retrato em preto e branco do que viria a se tornar depois, o Banco Central ainda não tinha uma sede definitiva. Basílio é um dos engenheiros que trabalhou na construção da sede do Banco Central. Foram praticamente seis anos de obras, entre meados de 1975 e o começo de 1981. O arquiteto que fez o prédio, ele se inspirou, ele disse que se inspirou no dobrão, que é uma moeda antiga brasileira que tem aquela cruz de malta, né? E se você olhar o prédio de cima, ela é uma cruz. Então, ele se baseou nisso para poder criar o prédio. Curiosidades à parte, o Banco Central tem missões no país. O principal papel de um banco na economia é fazer o dinheiro circular. Isso porque o banco recebe recursos de uma pessoa ou empresa e empresta cobrando juros. É nessa hora que entra o trabalho do Banco Central para garantir que essa atividade ocorra com o máximo de segurança possível. Uma intermediação significa alocação de recursos. Alocar recursos de quem tem mais e deseja investir, alocando recursos na economia para quem tem carência e precisa. O Banco Central também cuida para que o dinheiro sempre tenha um valor, para que se possa, com esse dinheiro, fazer compras, investimentos e planos para o futuro. Ele busca proteger o seu dinheiro que está no seu bolso, que está na sua carteira, para que ele tenha o mesmo poder de compra ao longo do tempo. Ou seja, buscando controlar a inflação. E ele protege também o dinheiro que você tem, que a sua família tem, que os seus amigos têm nos bancos, nas instituições financeiras. O Banco Central também tem outras responsabilidades. Autorizar e acompanhar o funcionamento dos bancos. Regular a venda e compra de moedas estrangeiras no país, como o dólar. Administrar as reservas internacionais do Brasil, que atualmente são de cerca de 370 bilhões de dólares. Cuidar do dinheiro que está circulando e recolher as cédulas que não têm mais condições de uso. Promover o relacionamento com organismos internacionais. Nós conseguimos, ao longo do tempo, construir uma documentação das atividades, dos projetos e dos desafios que enfrentamos. De maneira que a cada novo desafio, nós temos o aprendizado dos eventos anteriores. E amanhã você vai assistir aqui no NBR Notícias, mais uma reportagem especial da série Banco Central. Vamos saber mais sobre como funciona a inflação. O volume de crédito no sistema financeiro nacional alcançou mais de 3 bilhões de reais em fevereiro. De acordo com o Banco Central, 1 bilhão e meio de reais foi destinado a pessoas jurídicas, enquanto cerca de 1 milhão e 400 milhões de reais para pessoas físicas. Alunos de escolas públicas de educação básica, em parceria com instituições de ensino superior, podem enviar até 27 de abril propostas para o experimento que vai embarcar na primeira viagem espacial de um civil brasileiro. A ideia é criar um mecanismo que avalie a reação do corpo humano no ambiente de microgravidade e hipergravidade. As propostas devem ser cadastradas exclusivamente pela internet. A divulgação do resultado está prevista para o dia 2 de maio. Já a viagem espacial deve ocorrer no final do ano. Um curso de educação à distância está sendo oferecido para preparar pessoas que têm interesse em fiscalizar a política de classificação indicativa. O curso é gratuito e tem duração de 16 horas. São 250 vagas. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de abril pelo site que aparece aí na tela. A classificação indicativa é uma política pública que visa proteger crianças e adolescentes e informar as famílias sobre a recomendação das faixas etárias de programas de televisão, jogos eletrônicos, filmes e jogos. E para combater a corrupção e a impunidade no Brasil, foi firmado hoje um acordo. A ideia é dar mais agilidade aos processos. Um acordo de cooperação entre representantes dos poderes judiciário e executivo para combater a corrupção e a impunidade. A ação será coordenada pelo Ministério da Justiça. O Estado brasileiro, unido, é mais forte que a corrupção. E hoje, a sociedade brasileira espera que divergências políticas e divergências corporativas sejam superadas para que nós avancemos nesta marcha. Além do Ministério da Justiça, integra um acordo. Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil. Para o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, o que foi criado hoje foi uma política de Estado de combate à corrupção que vai dar encaminhamento mais rápido ao que for consenso no grupo de trabalho. Ações, propostas e leis devem ser enviadas ao Congresso Nacional. Um relatório com os resultados do trabalho deve ser apresentado em 60 dias. O acordo prevê ainda a participação de entidades e pessoas no setor público e privado, através de um fórum de colaboradores. Mais de 7 milhões de pessoas se deslocam para trabalhar ou estudar entre municípios diferentes daqueles em que moram. É o que diz um estudo inédito, divulgado hoje pelo IBGE, sobre concentrações urbanas e arranjos populacionais. Isso ocorre, por exemplo, com quem mora em Nova Iguaçu e Belfor Roxo, no estado do Rio de Janeiro. A nossa reportagem foi até lá conferir como é o dia a dia dessas pessoas. A cidade de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, era distrito de Nova Iguaçu até 1993. A emancipação não significou a separação dos dois centros, muito pelo contrário. Todos os dias, cerca de 23 mil pessoas saem de Belfor Roxo para trabalhar e estudar em Nova Iguaçu. É o caso de Raquel, que estuda letras na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É que eu passo a maior parte do tempo em Nova Iguaçu, aqui na universidade. Tanto em projetos, extensões, que nem agora, estou tendo a Semana da Mulher, então tem palestras, oficinas à tarde. Então, há uma universidade que disponibiliza esse polo. Então, moro mais em Nova Iguaçu, basicamente, só vou para ver o fogo para dormir. A gente sempre diz e sempre brinca que Nova Iguaçu passou a ser a capital da Baixada, por ter gerado todos os municípios e por gerar esse tipo de demanda, ou de oferecer esse tipo de demanda para que as pessoas possam utilizar, tanto na área de educação, de saúde, de emprego e renda. O mapeamento da integração entre Belfor Roxo e Nova Iguaçu faz parte da pesquisa inédita do IBGE sobre arranjos populacionais do país, que são as regiões formadas por dois ou mais municípios com grande movimentação de pessoas. Segundo a pesquisa do IBGE, a integração entre as cidades acontece por duas razões. A primeira é quando as cidades crescem e praticamente se juntam. A segunda é quando existe um fluxo cotidiano e intenso de pessoas que vão trabalhar e estudar na cidade vizinha. É o que acontece com Nova Iguaçu e outros municípios da Baixada Fluminense. Segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira vive em 938 municípios que formam 294 arranjos populacionais. Isso significa que o deslocamento entre cidades para trabalhar e estudar faz parte do dia a dia de mais de 7 milhões de pessoas. O estudo também mostra que 63,6% dos arranjos são formados, na maior parte das vezes, por dois municípios e concentram até 100 mil habitantes. O Sudeste é a região com o maior número de arranjos e o Norte com o menor número. Manaus, Campo Grande e Palmas são as únicas capitais estaduais que não formam arranjos populacionais. É a primeira vez que o IBGE realiza um estudo com essa abrangência em todo o território nacional e identificando todo tipo de integração entre os municípios, desde os municípios grandes, as grandes metrópoles, vamos dizer assim, até a articulação e a integração que existe entre pequenos municípios. Outro destaque da pesquisa é que São Paulo é o único estado que possui grandes concentrações urbanas de mais de 750 mil habitantes que não estão ligadas à capital estadual. São os polos formados em torno de Campinas, Baixada Santista, São José dos Campos e Sorocaba. O que levou o IBGE a fazer isso? A gente não pode entender um espaço urbano vendo os municípios isoladamente. Então, por exemplo, um planejamento de abastecimento de água, de transporte público, é necessário que se compreendam os municípios de maneira integrada. O estudo Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil foi realizado com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Para acessar a pesquisa completa é só acessar na internet a página do IBGE. E a presidenta Dilma Rousseff, o vice Michel Temer e os ministros se encontraram hoje com governadores da região Nordeste. Na pauta da discussão, cinco pontos foram apresentados. Novas formas de financiamento para a saúde, acesso a financiamentos de infraestrutura, continuidade de programas federais como Minha Casa Minha Vida, prioridade para a segurança pública e mais ações emergenciais. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, disse que as obras para aumentar a oferta de água serão prioridade. Nós estamos com 8.207 carros-pipas do Exército, coordenados pelo Exército, trabalhando no Nordeste. Temos quase um milhão de cisternas. Nós temos hoje, temos o seguro safra, temos bolsa estiagem, temos um conjunto de políticas. Estamos encaminhando agora 100 mil toneladas de milho para melhorar o abastecimento. Mas todo esse conjunto de políticas precisa ser aprimorada, porque como a estiagem é muito prolongada, tem uma seca já de três anos, alguns centros urbanos estão sendo atingidos. Então, nós precisamos de adutoras de engate rápido para melhorar o abastecimento dessas cidades e algumas outras iniciativas, inclusive os carros-pipas, terem adutoras, terem cisternas coletivas para abastecimento urbano e também uma reorientação dos poços que são perfurados para melhorar a oferta de água em áreas críticas. Então, nós vamos trabalhar sobre esse plano emergencial. Mercadante também destacou o apoio dos governadores às medidas de ajuste fiscal. Todos os governadores se comprometeram, como foi dito aqui, com as suas bancadas de ajudar no ajuste fiscal. Vão fazer reuniões específicas com a bancada dos seus estados e depois uma reunião do Nordeste. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho